Olá, a gente continua contando a história da Câmara de Jacarei nesses mais de 70 anos de legislaturas e hoje a minha convidada é uma das leis vereadoras que mais passou por aqui pela Câmara de Vereadores, é a Rose Gaspari. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Rodrigo, pelo convite. Obrigada, TV Câmara, esses funcionários que fazem a diferença aqui no Legislativo de Jacarei. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar um pouco, antes de a gente entrar na sua parte da política, dos mandatos de vereadora, falar um pouco da sua trajetória. Você é nascida em Minas Gerais, uma cidade chamada Itaiandu. É, você passa muito tempo, você sai de lá criança ainda, né? É, eu saí de lá, eu tinha entre 5 e 6 anos e vim para Jacarei. Eu sou de uma família de 5 irmãs, filha do João Gaspar e da Vicentina. Meus pais já se foram, minhas irmãs Maria, Marlene, Vera e Ana. E vim de lá muito cedo para Jacarei, meu pai veio trabalhar na antiga Papel Simão, o que era o costume da época. Muita gente de Itaiandu, do sul de Minas, saía de lá e vinha para Jacarei para trabalhar nas empresas que estavam chegando aqui. A industrialização no Vale do Paraíba, ela aconteceu assim num boom muito grande na década de 60, 70, e meu pai veio então trabalhar na indústria de Papel Simão. E nós viemos juntos e moramos na Vila Garcia, aí até nós vendermos a nossa terra lá em Itaiandu, e depois nós compramos a nossa casa no Jardim Didim, ali na Rua Padre Juca, e onde nós moramos por muito tempo. Os seus pais, eles são de Minas também? São. Meu pai é natural de Capivari, um antigo distrito de Pouso Alto, e minha mãe nasceu em Virgínia. Na realidade, os dois moravam muito mais próximos da cidade de Itaiandu, mas era mais fácil registrar em Virgínia, que foi o caso da minha mãe, e o caso do meu pai era mais fácil registrar em Capivari. Mas nós sempre nos consideramos Itaianduense, quer dizer, eu sou Itaianduense, e meus pais também sempre se consideraram. E que tipo de educação vocês cinco, cinco mulheres na família, que tipo de educação vocês tiveram lá aqui em Jacarei já, uma educação de mais liberdade? O seu pai tinha muito ciúme das cinco filhas, como é que foi essa educação? Na realidade, a minha família era muito comandada pela minha mãe, não era uma família liderada pelo pai, não era patriarcal, era matriarcal. Então, nós acabávamos assim, dominando a vida do meu pai. Então, imagina, ele... Mas na realidade, eu tive mais uma irmã, antes de sair de Minas Gerais, quando eu nasci, um mês depois, eu perdi uma irmã com 10 anos, a Antônia, foi picada por uma cobra, e ela faleceu então. Então, éramos seis filhas mulheres. E depois de mim, minha mãe também deu à luz a um garoto, que era o único homem, e ele também faleceu com duas horas de nascimento, foi o único que nasceu no hospital. Mas a nossa vida lá em Minas era muito simples, meu pai era lavrador, minha mãe também. Minhas irmãs, as mais velhas, trabalhavam um pouco nas hortas, ali perto de casa mesmo. Às vezes saíam com meu pai, iam para a roça, mas eu nunca fui à roça, porque eu era muito pequena mesmo. Daí, quando nós chegamos em Jacari, muito interessante, Rodrigo e você que está assistindo a TV Câmara, tem uma família nessa cidade, a família Bácaro, que a minha mãe, quando veio para cá, nós não tínhamos noção do que era uma enceradeira, do que era um fogão a gás, do que era uma geladeira. Porque em Minas era totalmente diferente. Como que nós armazenávamos as carnes? Quando meu pai matava um porco, era na lata, então é a carne de lata, que hoje é bem gourmet, todo mundo quer. E a gente armazenava, então, as carnes, as linguiças defumadas, chouriço, e tinha horta em casa. Então, nós não tínhamos necessidade de geladeira naquele tempo. Então, a família Bácaro, a minha mãe, foi trabalhar na casa deles e aí nós ficamos... Era muito curioso você descobrir uma enceradeira, descobrir uma geladeira, descobrir o liquidificador. Então, foi assim. Nós chegamos aqui e fomos nos adaptando mesmo com a vida em Jacareí, né? Lá em Minas, nós não tínhamos chuveiro. E aqui, quando nós chegamos na Vila Garcia, o banheiro era aquele balde, todo furadinho. E aí, a gente ligava e aquilo era uma festa pra nós. Então, a nossa vinda pra cá nos deixou muito felizes, porque nós descobrimos, principalmente nós, as filhas, né? Descobrimos coisas muito diferentes. É, porque a cidade é maior, né? É, e tem outros encantos. Mas nós sentíamos falta também, sabe? Falta do rio que passava perto da minha casa. E vocês têm família em Minas ainda? Tenho, tenho família. Eu vou a Minas Gerais, periodicamente, no máximo de dois em dois meses eu vou lá. Eu tenho... A minha mãe ainda tem dois irmãos que moram lá em Minas. Eu tenho um tio que eu sou muito, muito próxima a ele, tio Chiquinha, tia Glória. E eles moram em Capivari. Então, eu vou direto lá. Tenho minhas tias, cunhadas, né? Tenho uma tia que tem 94 anos, tia Finha. Então, eu vou sempre lá. Visito meus primos, minhas primas, os compadres e as comadres da minha mãe. Então, eu tenho essa relação bem com as pessoas, que é típico de mineiro, né? Mineiro tem isso. Vai visitar o outro, conversar, contar da vida, lembrar do meu pai, lembrar da minha mãe. Então, eu vou muito a Itainandu. Agora, né? Em Capivari, vou bastante, passar quatro. Tenho essa relação familiar. Eu continuo bem com as características mineiras mesmo. Manter raízes, né? Manter raízes. E hoje, você olhando pra trás, que características de personalidade você acha que tem do seu pai especificamente e da sua mãe especificamente? Ah, do meu pai? Do meu pai eu tenho aparência. O rosto é do meu pai, né? A testa é igualzinho. Então, às vezes eu posto umas fotos dele. Fez agora, esse mês, 31 anos que meu pai se foi. Ele foi muito cedo. Então, algumas pessoas nas redes sociais dizem Nossa, como você é a cara do seu pai. Isso é a cara do meu pai. Então, do meu pai eu tenho muito isso. Da minha mãe, eu herdei um pouco mais das características de ser muito brava. Brava no sentido de brigar por tudo aquilo que acredita. Brigar, sabe, pelas pessoas, brigar por mim mesma, pelas minhas vitórias. Então, eu tenho muito isso da minha mãe agarra. Eu queria ser... E tenho o coração do meu pai. Assim, eu sou... Todas as pessoas que me conhecem, que convivem comigo, sabem disso. Eu sou brava, mas eu tenho um coração bom. Então, às vezes eu brinco com uma pessoa, mas eu não levo para a vida. Acho que é por isso que eu vivo bem. Então, eu não levo para a vida. Meu pai tinha isso, um coração bom. Minha mãe também. Mas eu queria ter um pouco mais, tanto das características do meu pai quanto da minha mãe. Eu queria ter aquilo que eles tinham de caridade, os dois. Eles praticavam a caridade com muito mais afinco. Mas nós herdamos um pouco disso, tanto eu quanto minhas irmãs. E em Jacareí, você chega com cinco anos, né? Mora um tempo no Vila Garcia, depois vai para o Jardim Didinha. Você começa a trabalhar muito cedo, né? Começo. É verdade. Todo mundo conhece essa minha história. Eu começo a trabalhar muito cedo. Na realidade, é assim, imagina chegar de Minas Gerais, né? E o pai trabalhar. Minha mãe chegou a lavar roupa de nove casas. Lavar roupa, né? Naquela época, as pessoas... A gente ia buscar roupa suja na casa da pessoa. E minha mãe lavava em casa, lavava e passava. Então, aos oito anos, minha mãe tinha uma horta muito grande. Cheia chuchu, couve, cheiro verde. E aí, eu e minha irmã, minha irmã acima de mim, eu e a Ana, a gente... Minha mãe fazia a gente vender. E a gente tinha uma vergonha, ficava com vergonha. Então, a gente esperava assim, ficava sentada lá na porta, assim. Minha mãe achando que a gente já tinha ido. Não. A gente tinha os fregueses, a gente era espertinha. Tinha os fregueses certos. Daí, quando estava quase escurecendo, a gente ia. Quando tinha menos gente na rua, a gente fazia isso. Então, é, foi isso. E aos 14 anos, minhas irmãs já estavam todas trabalhando. Eu fui empregada doméstica. Trabalhei como empregada doméstica. Meu primeiro registro em carteira foi em 1978, aqui em Jacareí. Então, comecei muito cedo. Foi bom. Foi bom. Acho que nenhuma criança deveria passar por isso. Mas o processo de construção na família, só a família sabe como se dá, né? Então, fui trabalhar muito cedo. Depois, fui metalúrgica. Fui trabalhar numa empresa em São José dos Campos. E depois fui bancária. Depois, já fiz tanta coisa. Já trabalhei bastante. E a gente estava falando de conservar as raízes, de você, de vez em quando, voltar para lá de Minas Gerais. Acho que os seus pais também, para essa adaptação em Jacareí, deve ter sido um pouco mais complicado. Você falou dessa modernidade que era, por exemplo, a encerradeira, o chuveiro. Para os seus pais também deve ter sido um pouco mais complicado, né? Eu imagino o quanto difícil foi para eles, sabe? Porque nós éramos crianças. As crianças geralmente precisam dos avós. Meus avós maternos ainda eram vivos. E a gente... E minha mãe sentia muita falta dos pais. E o meu avô paterno... Eu já não tinha mais avó paterna. Ela morreu muito cedo. Muito cedo, não. Ela morreu antes de eu nascer. E meu avô veio embora conosco. Daí ele veio... Nós trouxemos ele de Minas para cá. Então, essa convivência com os irmãos, né? Para os meus pais foi muito difícil. E para o meu pai, a adaptação na indústria foi mais difícil ainda. Meu pai era um homem do campo. Meu pai gostava de trabalhar na roça. Meu pai gostava de conversar com os passarinhos, de ouvir os passarinhos, de cuidar da criação. Então, o êxodo rural, ele não é tranquilo. Porque você retira a pessoa do seu habitar e coloca em outro. E isso faz com que a pessoa perca um pouco a sua alegria, né? Eu acho que as minhas irmãs demoraram para se casar. Então, a minha casa sempre foi cheia de gente. E tinha isso da gente ir para Minas visitar os parentes. E dos parentes virem nos visitar. Então, tem a história do trem, né? E tinha o trem aqui em Jacareí ainda. Então, a gente pegava o trem. Geralmente, a gente ia para Vila Garcia, na estação que tinha lá. Porque era mais fácil. A gente encontrava com o meu tio Geraldo. Então, ia aquela criançada. Meu pai, minha mãe, a criançada do tio Geraldo, pela minha tia Sebastana. E a gente ia para Minas. Então, pegava o expressinho até Cruzeiro. E de Cruzeiro, nós fazíamos a baldeação para Minas Gerais. Ou então, quando íamos só nós, lá de casa, nós íamos, pegávamos o trem aqui, onde é hoje a Fundação Cultural. E íamos até Cruzeiro novamente, fazendo a baldeação. E essa história de ir para Minas, Rodrigo, isso é maravilhoso. Porque, assim, nós éramos pobres. Mas, meu pai sempre tinha um dinheirinho. Minha mãe economizava, assim. Porque, quando chegava em Cruzeiro, tinha... Como era... Ali fazia... Era uma bifurcação, né? O pessoal ia para o Rio, Minas. E o povo vinha para São Paulo. Então, tinham umas amorinhas que eram vendidas em cestinhos de... De... Bambu. Cestinho pequenininho, aquela amorinha vermelha. Gente, que delícia que era aquilo. Meu pai comprava uma. Mas, geralmente, não iam todas nós, né? Porque o dinheiro não dava. Mas, eu ia em todas, porque eu era caçula. Então, geralmente, ia eu e mais uma ou duas irmãs. E aí, meu pai comprava uma cestinha. Aí, tinha o picolé. Então, tinha um homem que passava ali em Cruzeiro e dizia assim... É o picolé, é o picolé. E aí, eu já ficava com o zoinho, assim, sabe? Com vontade. Mas, nunca pedi nada. Porque a gente sabia os limites, também, financeiro do pai e da mãe. E aí, meu pai sempre comprava o picolé. O picolé vermelho, de groselha. E era muito bonito. Era muito bonito. Era... Essas são as melhores lembranças que eu tenho do meu pai e da minha mãe. É que isso guarda como se fosse uma foto, né? Você pega um momento, assim, e deixa como se fosse um quadro pendurado na sua parede, né? É. Esse negócio da estação do trem. Seu pai é parando para pegar o picolé para você. É. É, e tinha maçã também. Um dia eu estava dando uma entrevista e foi muito interessante. Eu estava numa rádio e aí falando um pouco da vida. Aí, o rapaz falou qual que era a maior lembrança que eu tinha. Eu falei do trem. Mas, tinham também as maçãs que vendiam lá. Então, vinham três maçãs numa redinha de plástico, toda furadinha. E maçã, à época, era maçã argentina. Porque o Brasil, acho que não produzia muita maçã, né? E aí, meu pai comprava três maçãs. E ele sempre tinha um canivetinho, então, ele ia picando a maçã para a gente. E nessa entrevista, então, teve um momento que eu me emocionei muito. Quando eu falo do meu pai, da minha mãe, das minhas irmãs, eu me emociono muito. Eu senti, no estúdio, o cheiro da maçã. Porque quando você remete... A gente lembra do cheiro, né? É engraçado isso. Lembra do cheiro. Como se o cheiro, sabe, estivesse envolvido todo o estúdio. Então, tem muito isso. Então, a vida me trouxe muitas coisas boas. Mas eu vou guardar, até o último dia de vida, as lembranças do meu pai, da minha mãe, da minha família. Dos meus antepassados, a quem eu devo tudo o que eu sou, né? Tudo o que eu vivi. E lembrar das minhas irmãs, do meu pai e da minha mãe é muito legal. Tá certo. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já. Tchau. 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 Tchau.